boa tarde meus amores tudo bem com vocês espero que estejam ótimos apesar das saudades bom hoje veremos na página 33 sobre os móveis móveis já percebeu que quando nós movimentamos precisamos nos equilibrar é isso que nos ajuda a não cair quando estamos caminhando por exemplo o estadunidense alexander calder 1898 1976 foi um artista que trabalhou com noções de equilíbrio e movimento em suas obras um exemplo disso são os seus móveis esculturas com formas suspensas no ar por fios e hastes que se movimentam em equilíbrio para isso acontecer é preciso pensar na distribuição do peso dos elementos dispostos na estrutura observe a seguir a imagem de um móvel de calder os móveis ou esculturas em movimento de alexander calder são considerados exemplos de arte cinética o que são artes cinética é uma corrente das artes plásticas que explora efeitos visuais por meio de movimentos físicos ou ilusões ópticas ou truques de posicionamento de peças neste tipo de arte o movimento constitui o princípio de estruturação das obras observem isto nas imagens que estão aparecendo para criar um móvel proposto nessa sessão seria só colocar fotografias dos dois lados das bases ou deixar um dos lados sem fotografia a base de sustentação do móvel pode ser um cabide ou outra vareta de madeira agora vamos saber um pouquinho quem foi alexander calder filho de um pai escultor e de uma mãe pintora alexander calder nasceu nos estados unidos em long tom na pensilvânia quando criança alexander fazia seus próprios brinquedos com quatro anos de idade ele esculpe uma estátua de um elefante feito de argila formou-se em engenharia mecânica antes de se dedicar à escultura ele foi pintor e ilustrador em 1926 em paris alexander apresentou um conjunto de esculturas em madeira construiu é um circo em miniatura com animais de madeira e arame fez também em arame as suas primeiras esculturas josephine baker rômulo e remus e spring a escala e dimensões dessas esculturas variam bastante podendo chegar até 5 metros como é o caso do móvel executado para o aeroporto john kennedy em nova york em 1952 calder representou os estados nos unidos na bienal de veneza e foi premiado com o prêmio principal para a escultura em 1948 veio para a américa do sul e novamente em 1959 nesta ocasião visitou o brasil com disposto no museu de arte de são paulo no mas faleceu em 11 de novembro de 1976 em nova york em 1977 ele foi depois de dois meses de sua morte ele foi com decorado com a medalha presidencial de liberdade atribuída pelo presidente gerald ford agora na página 34 artes integrados móveis virtuais os móveis de alexander calder se tornaram muito populares hoje em dia é comum encontrar móveis feitos de diferentes tipos de material e com objetos variados alguns deles são feitos para pendurar em berços de bebês pois seu movimento suave serve para entreter os outros são feitos para decorar espaços em 2011 no dia em que se comemorava os 113 anos do nascimento de alexander calder o site de buscas apresentou um móvel virtual em sua página na internet veja uma imagem deles depois se você quiser estudo conhecer mais pode olhar no livro fique ligado na página 34 e acessar os links dispostos aí para você conhecer um pouquinho mais sobre os móveis virtuais olha só o que a linda vai falar com a gente eu me lembro do móvel que tinha no meu berço atividade digite você mesmo aí no google o que são os estábiles leia com atenção e anote sua descoberta no caderno de arte depois responda no campo abaixo a pergunta o que é o estábile te aguardo em nossa aula online para escrever suas dúvidas beijinhos até lá